Salve pessoal, hoje aqui nas pílulas vermelhas vamos comentar um pouco sobre um tema mais ligado a estilo de vida ou a saúde, especialmente no que concerne os homens. Um tema que tem sido comentado, um tema debatido, aparece em alguns lugares, é a questão da redução das taxas de testosterona e os efeitos que isso tem e quais podem ser as causas. Fala-se em redução das taxas de testosterona e fala-se também em estrogenização. As duas coisas caminham lado a lado, então a questão da estrogenização e a questão da queda na testosterona média caminham de mãos dadas. Bem, no que concerne a dimensão empírica da questão, abundam estudos que apontam para uma queda média de 1% ao ano na taxa de testosterona. Então assim, de 50 anos para cá, vários desses estudos apontam aí ano após ano 1% de queda. O que se for colocar, dependendo por exemplo dos anos que usarmos para comparação, a gente vai ver por exemplo pessoas da mesma idade, né? Por exemplo, pegar um idoso, né? De 60, 65 anos, é de, eu dei uma olhada nisso, de 2004 e um idoso de, da mesma idade, eu acho que de 84, é, tu tinha ali o idoso, né? De 2004 com 17% a menos de testosterona que o idoso aí de uma geração anterior. E esse processo, ele continua, não começou nos anos 80 ou 70, é mais antigo certamente. É difícil ter evidências empíricas disso, mas se comparássemos com, por exemplo, há 150 anos atrás, veríamos que provavelmente essa queda não começou, é, nem mesmo ali nos anos 50 ou 60, ainda que certamente deve ter acelerado nesse período, né? Entre os anos ali 40, 50 e 60 por alguns motivos óbvios, né? No que concerne as causas dessa queda. Bem, é, e aí você também tem outros indícios vinculados a essa queda na testosterona, né? É empiricamente verificado que a geração atual comparada com a geração, com acho que duas gerações anteriores, possui ali aproximadamente 20% é, de força, né? É grip strength, né? De força de pegada a menos. Óbvio que, é, esse, esse critério, ele é específico, né? Ele tem as suas limitações, porém, ele possui correlações com outros, é, é, outras, outros medidores de força, medidores de saúde, inclusive medidores de longevidade, né? No que concerne os homens, pelo menos, uma maior força, né? De pegada, tá vinculado a uma maior longevidade. Então, assim, verifica-se uma queda na testosterona, uma queda também na força física masculina. É, vocês, evidentemente, sabem que a testosterona, ela não é algo superficial, não é um mero número, né? Ela, ah, guarda correlação com uma miríade de indicadores, de características que são socialmente, historicamente vinculados aí à masculinidade, né? É, é, tanto características sociais, é, sexuais primárias como secundárias, né? Você vai ver ali, novamente, óbvio, isso varia também, a maneira como a testosterona se expressa varia, segundo o povo, né? Então, não adianta a gente falar aqui apenas na questão da barba, porque existem povos que, independentemente da taxa de testosterona, não desenvolvem barba do mesmo jeito que outros povos. Então, assim, isso tem que ser visto também povo a povo, tá? Não obstante, nós sabemos que existem, sim, uma série de características físicas, e até mesmo psicológicas, é, que estão vinculados à testosterona. Então, assim, é óbvio que uma queda generalizada a nível social significativa, estamos falando aí uma taxa de 15 a 20 a 25%, dependendo do período que a gente pegar. É óbvio que isso vai ter efeitos, tanto em aparência ou efeitos físicos, né? Como efeitos psicológicos. É óbvio, né? Parece algo evidente, óbvio, que os homens de hoje não são iguais aos homens de mesma idade, de 50 ou 60, ou quem dirá, 100 anos atrás. Às vezes até mesmo em aparência, né? Tem gente que pega, eu já vi gente pegando a foto própria, né? E comparando com a foto do bisavô, né? Na mesma idade. E, pô, tu vê que o cara, sei lá, com 25 anos, o avô, o bisavô, com 25 anos, pô, parecem espécies animais diferentes, praticamente, né? O bisavô muito mais adulto e maduro, né? Inclusive em traços faciais, e o cidadão ali é um crianção meio mongoloide, tá? Então, assim, existem diferenças óbvias, assim, que são visuais. Então, assim, tá, mas se há uma queda na testosterona e a gente pode falar aí em paralelo a uma estrogenização ambiental, na medida em que essa estrogenização, ao mesmo tempo que vai aumentando a taxa de estrogênio, ela vai também contribuindo para uma redução na taxa de testosterona, o que que isso tem de efeitos, né? A título de exemplo. Vejam que, quando eu falo em estrogenização e em queda da testosterona, eu não tô falando de algo que afeta apenas homens, né? É óbvio que é algo também, na medida em que vivemos no mesmo tipo de sociedade, afeta, evidentemente, as mulheres. E se engana quem reduz os hormônios a simplesmente a testosterona é igual a homem, igual a bom, né? E estrogênio é igual a mulher, igual a bom, no caso, pra mulher. E aí, inversamente, né? Negativo. Na verdade, né? Até porque não existem apenas esses dois hormônios vinculados aí às características, né? Físicas, sexuais, primárias e secundárias, existem outros hormônios que influenciam também, o negócio não é direto assim. Porque, vejam, no que concerne a mulher, essa estrogenização tá vinculado também a um aumento no índice de câncer de mama e também a uma precocidade exagerada da menarca, né? Ou seja, da primeira menstruação. O que, vamos lá, não precisamos pensar muito pra entender o quão problemático, o quão terrível isso é socialmente. porque, em uma sociedade bem ajustada, harmonizada, há uma série de coisas que caminham em paralelo, né? Há uma maturidade física que vai acompanhando uma maturidade psicológica também, que, por sua vez, é confirmada por uma maturidade social, né? A ocupação de determinados papéis sociais. Quando você tem essas bombas de estrogênio, que aí depois eu vou comentar algumas das causas, o que você tem são meninas, às vezes, de 7, 8, 9 anos de idade, já menstruando. O que vamos combinar é algo terrível, né? Porque a menstruação vem acompanhada com uma série de outras mudanças também físicas e também psicológicas que se chocam com o resto do corpo naquilo que concerne outros fatores que afetam o desenvolvimento também físico e psicológico, né? Evidentemente, e aí vamos pensar as sociedades tradicionais. Nas sociedades tradicionais, a primeira menstruação, ela é o indicador fundamental da maioridade feminina. E é assim que as coisas são lidas, né? É assim que as coisas eram lidas. Então, assim, inclusive o motivo pelo qual, na nossa legislação, se coloca a idade da maioridade sexual, né? Ou seja, a idade do consentimento sexual pra 14 anos, exatamente tendo ali como parâmetro, efetivamente, uma leitura milenar de aproximadamente quando a mulher vai se tornando, a menina, né? Vai se tornando mulher e dando aí, esticando o prazo pra também abarcar as meninas que têm ali a menstruação atrasada, né? Pra dar ali uma certa margem de segurança. Eu sei que, evidentemente, também tem muita gente que considera essa idade seda, né? Mas tem que entender a lógica do legislador que ele tava tentando ali trabalhar com uma série de circunstâncias sociais, tá? Então, assim, é por isso que você tem essa legislação. Porque você tem ali um certo parâmetro na menstruação. Agora, vocês consideram os problemas que a gente nem pode, né? Falar, às vezes, num canal de YouTube, de você ter crianças menstruando aos 8 anos de idade por conta do excesso de estrogênio? Cara, é calamitoso, né? Porque não bate, né? Socialmente, não tem a equivalência ali, né? Você não tem como conceber. Não se adequa, né? Não tá encaixado bem isso aí. Em contrapartida, no que concerne os meninos, você vai verificar, tal como há uma precocidade crescente na menstruação, um adiamento fisiológico da puberdade nos meninos, né? Então, você vai ter ali meninos com 15, 16 anos que ainda não começaram a exibir as características fundamentais da puberdade e, portanto, da passagem para a idade adulta. Seja ali em altura, né? Ou em tamanho, ou as proporções do corpo, ou as feições faciais, a grossura da voz, o desenvolvimento de pelos, né? Faciais também, no corpo de um modo geral. Então, assim, você vai vendo um adiamento disso nos rapazes, né? No caso, o desenvolvimento da genitália e por aí vai. Então, assim, desenvolvimento muscular, né? Não alcança ali, você não começa a ver o desenvolvimento muscular já na adolescência, que é o que é o normal, né? O que acontece, né? Então, assim, às vezes o jovem ali, ele já está na adolescência e você, no caso, ele faz exercícios físicos, ele já começa ali, se ele tiver ali uma propensão ou se ele tiver um interesse atlético, pô, às vezes o cara já está começando a carreira dele como atleta, como adolescente. Isso aí, no caso masculino, é algo que é facilitado, é possibilitado, né? Por você alcançar a puberdade na época certa, né? Numa janela de tempo organicamente correta. E não é isso que tem acontecido por conta da estrogenização ambiental que se vincula aí também com essa queda na testosterona, que, como eu falei, causa uma série de problemas, né? Tanto o excesso como a falta tem os seus problemas, inclusive ali para os dois sexos, tá? Então, assim, mesmo no caso masculino, você vai ter certas formas de câncer que estão vinculadas ao excesso de testosterona e também que estão vinculadas à falta de testosterona. Então, assim, você vai verificar esses problemas, essas divergências, empiricamente, entre gerações. Você vê também, no caso masculino, uma redução na contagem de esperma, né? O que implica aí, tem como consequência uma perda na fertilidade mesmo, né? Então, você começa a ver como algo mais comum casais tendo dificuldade de gerar filho por causa desse tipo de coisa. Então, assim, você tem uma série de consequências sociais. Na aparência também, como eu já falei, por conta das características, então, mesmo no que concerne o corpo, você começa a ver homens que possuem algumas características fisiológicas mais próximas, né? Da contraparte masculina do que do tipo, da contraparte feminina do que do tipo masculino, né? Por exemplo, homens com formas excessivamente arredondadas, com excesso de acúmulo de gordura em lugares que mulheres tradicionalmente acumulam gordura e por aí vai. Então, assim, você é homem com culote, né? Então, assim, isso vai se tornando cada vez mais comum, vai se tornando algo cada vez mais verificável. E, novamente, isso tem implicações. Estava falando aqui de fertilidade, né? Estava falando aqui, por exemplo, de problemas que envolvem o câncer ou tanto a precocidade como o adiamento da puberdade que são problemáticas. Evidentemente, no que concerne em um âmbito psicológico, tu também tem problemas. E muitas vezes não da maneira como as pessoas esperam. Nós sabemos que a testosterona excessiva ela gera uma certa tendência à explosividade emocional, porém, a falta de testosterona em homens ela gera o seu próprio tipo de agressividade. Existe uma agressividade masculina, um tipo de agressividade masculina que pode redundar inclusive na violência doméstica que deriva não do excesso de testosterona mas da falta de testosterona que gera ali uma certa insegurança, né? Uma incapacidade do homem de conduzir, né? Liderar o relacionamento de uma maneira em contexto sem... De uma maneira em contexto natural, sabe? Só com aquela aura de virilidade de masculinidade que as mulheres muitas vezes reconhecem em relação a qual elas se adequam, né? Elas se sentem confortáveis se sentem protegidas e o cara pra ele projetar essa masculinidade ele não precisa gritar não precisa levantar a voz é apenas a maneira como ele é de uma maneira muito natural, tá? Então assim a perda dessa dessa desse nível de testosterona né? Pra uma testosterona um nível de testosterona cada vez mais próximo do nível de testosterona feminino porque as mulheres naturalmente também tem uma certa taxa de testosterona que também é a taxa adequada pra elas não é ruim nem positiva, tá? Influencia ali tanto no crescimento também influencia ali nos ossos e por aí vai então na própria vários aspectos da saúde feminina também a testosterona tem o seu papel mas conforme o nível de testosterona masculino vai se aproximando do nível de testosterona feminino mesmo psicologicamente começam a acontecer algumas coisas no homem que vão ser reconhecidos como elementos de uma certa toxicidade um comportamento passivo agressivo uma excessiva insegurança que somada a passividade agressiva às vezes se manifesta como violência a violência não a violência nem do do louco nem a violência medida com medida ou metódica mas sim a violência da pessoa que perde o controle porque é insegura está com medo ou coisa do tipo então assim isso tem seus reflexos evidentemente social esses dias postou-se na internet uma certa não vou dizer moda mas sim certas tendências na masculinidade na sexualidade masculina urbana cosmopolita que são muito típicas na nossa época então uma das características ali apontada são homens que na presença de mulheres tentam suavizar a própria masculinidade neutralizar a própria masculinidade para serem reconhecidos como parte das meninas do grupo das meninas e verificavelmente muitas vezes esses caras acabam tendo certas tendências abusivas está entendendo e isso está ligado a uma certa anulação da sua virilidade tradicional que pode ter como causa ou uma das causas uma redução na taxa de testosterona em comparação por exemplo com o próprio pai ou o próprio avô e por aí vai então assim vejam que isso pode vai tendo repercussões politicamente óbvio que isso tem repercussões também na medida em que homens e mulheres tendem a votar diferentemente a pensar diferentemente questões políticas e questões sociais não que isso esteja inscrito em pedra tá mas existem certas tendências nessas direções e esse desequilíbrio pode fazer com que determinadas tendências sociais pendam muito para um lado em detrimento do outro isso pode ser sim negativo evidentemente talvez tenha uma série de consequências negativas uma série de problemas aí em relação aos quais nós poderíamos expandir né e na prática o que que causa esse tipo de coisa existe uma série de elementos uma série de fatores a gente teria que resumir tudo é ao estilo de vida né a uma certa transição é da nossa espécie para um ambiente é quase exclusivamente urbano cosmopolita em que não precisamos nos esforçar para adquirir recursos um ambiente com risco minimizado né um ambiente excessivamente controlado para fins de segurança em relação a cada aspecto da sociedade mesmo os espaços de violência permitida ou de selvageria permitida porque se recordem nós somos em alguma medida também animais né mesmo esses espaços vão sendo cada vez mais limitados cada vez mais cerceados né para que não vejam por exemplo o fato de que 100 anos atrás as universidades tinham comumente tinham clubes de esgrima né e era comum a resolução de conflitos através de um duelo e quando eu falo em duelo não estou falando de duelo até as últimas consequências né até mesmo um duelo de boxe né no final do século XIX início do século XX a vez acontecia de duelos de boxe para resolver problemas entre dois homens né ou duelos de esgrima né seguindo regras né não precisa ir até as últimas consequências né mas você tem aquela possibilidade de você poder resolver um problema pessoal limpar a honra e expressar o seu a sua dimensão animal e violenta em um ambiente controlado regrado né social com isso sendo socialmente aceito e até socialmente positivo na medida em que se reconhece sim que o homem possui determinadas propensões né a fisicalidade né a externação física da sua discordância ou da sua oposição ou da sua incongruência em relação a alguma coisa né quanto a mulher tende a internalizar determinadas discordanças determinadas oposições o homem tende a externar né então assim o homem é mais físico em relação aos seus incômodos então assim isso era socialmente reconhecido como sendo algo que faz parte né homens são assim rapazes são assim né em relação a criança também antigamente nunca foi visto como um grande problema o fato de às vezes acontecer de dois meninos trocarem alguns supapos né na escola obviamente né sem grandes consequências e repercussões isso era visto como tá preferencialmente não deve se repetir não deve se normalizar mas também não é como se fosse aí o fim do universo tá tem esse problema vamos colocar eles aí numa aula de alguma arte marcial numa aula de boxe tá tudo resolvido e ponto final então assim mas hoje isso cada vez é cerceado e cerceado e cerceado e limitado né em um processo crescente de domesticação da sociedade humana e essa domesticação por óbvio ela afeta mais negativamente o homem do que a mulher a mulher ainda que no âmbito hormonal ela seja diretamente afetada ela é mais afetada por tabela porque na medida em que o homem se desviriliza se desmasculiniza isso também acaba tendo consequências negativas para a mulher tá na medida que você perde aí né um esse ponto esse pilar de referência de uma masculinidade tradicional possui um papel social protetivo e por aí vai e isso descamba negativamente em várias direções tá então assim não é como se boa parte daquilo que é chamada de masculinidade tóxica inclusive acaba tendo muito pouco de masculinidade tradicional tá mas enfim então assim você vai tendo essas consequências negativas você vai você vai tendo essa domesticação crescente né do ser humano e essa domesticação que não é apenas não é apenas legislativa não é apenas social não é apenas cultural ela vai também se comunicando com diferenças no padrão de consumo e na nossa exposição a uma série de produtos então existe suficiente base empírica pra apontar responsabilidade né porque aqui nós estaríamos falando de fitoestrógenos né é um tipo muito específico de estrogênio ali que vai se ligar né e vai gerar vai afetar aí tanto a absorção de testosterona como também a maneira como o estrogênio acaba afetando o organismo e por aí vai se você vai encontrar em inseticidas em herbicidas né ou seja nos agrotóxicos de modo geral você vai encontrar em plásticos tá então assim os produtos plásticos de um modo geral eles estão repletos de fitoestrógenos né até mesmo o contato com eles gera uma mesmo que minúscula contaminação mas gera uma contaminação tempos atrás saiu uma notícia de que o o oxigênio hoje em dia do planeta tá repleto de microplásticos né venha só a desgraça né então assim até respirando fitoestrógenos talvez nós estejamos você tem é é isso também nos aromatizantes né é presentes nos alimentos ou presentes aí em outros outros tipos de de produtos né nos aromatizantes e também nos nos colorantes né é dos vários produtos alimentícios você tem isso também em parte da matéria utilizada para usar o ar-condicionado você evidentemente encontra virou é um negócio clássico né você falar sobre determinados efeitos possíveis é a da soja por exemplo né é claro que existem algumas controvérsas nesse ponto mas sim existem também é é evidências suficientes não que cause um grande impacto né existe também um exagero em relação a soja mas é claro que tem sim um certo impacto nesse tipo de coisa né é então assim veja você tem uma muita coisa na sociedade contemporânea que está repleto de fitoestrógenos ou que causa algum tipo de impacto é nas taxas hormonais do ser humano então assim isso aí eu digo é basicamente porque o pessoal tem a ciência não porque a gente vai conseguir eliminar tudo isso da nossa existência mas em alguma medida é pode valer a pena sim ter uma vida um pouco mais natural é e cortar alguns tipos de alimentos especialmente os excessivamente processados e industrializados né então uma alimentação mais orgânica uma alimentação rica em carne especialmente fígado por exemplo uma eliminação ou máxima redução aí em refrigerantes ou em outros tipos aí de bebidas ou alimentos que venham com colorantes e aromatizantes e por aí vai isso aí é interessante né é leite sempre preferindo leite integral especialmente leite cru na verdade então vejam só você tem como limitar né você não tem como resolver o problema porque esse tipo de problema você pra ser resolvido você resolve a nível social tá a nível estatal você tem que ter uma política pública que primeiro reconheça o problema o que é quase impossível porque reconhecer que existe um problema da perda de testosterona significa atribuir um valor positivo a masculinidade e atribuir um valor positivo a masculinidade hoje em dia é considerado como anátema né é inclusive visto como significando automaticamente atribuir um valor negativo a feminilidade porque você hoje em dia você pensa exclusivamente em termos de oposições e dualidade mas enfim é possível sim a partir do estado você conseguir resolver esse problema né em escala social através de uma reforma na indústria alimentícia né num controle maior sobre a produção industrial e por aí vai mas enquanto isso não acontece por conta da série de problemas que tem aí que problemas que serviriam de empecilho o jeito é cada um cuidar melhor aí da sua alimentação especialmente quem tem criança tá não cometam a maluquice de entupir criança criança com produtos industrializados e produtos ultraprocessados né é uma dieta aí paleolítica muito mais segura não tô defendendo a dieta paleolítica porque ela também tem os seus problemas as suas necessidades de acompanhamento mas mesmo ela muito mais confiável do que você simplesmente permitir que o seu filho coma qualquer coisa e beba qualquer coisa que tem por aí coma um cheetos coma ruffles se entupa de refrigerante e por aí vai tá então assim essa é a pílula vermelha de hoje e até a próxima